Foi lindo ver você apaixonada No primeiro olhar que você deu Encontro casual na madrugada Tanta felicidade entre você e eu Rolava um sentimento sem palavras Não havia nada pra dizer A troca de emoção é pura, mágica Quando o impossível pôde acontecer E a realidade virou sonho Nenhum de nós dois sentia medo Na boca o seu sorriso era de anjo Entre nós dois não tinha mais nenhum segredo Não vai dar pra pensar Não vou mais te esquecer Foi amor E teve tanta intimidade Arranhou meu coração O meu corpo deu prazer Foi tão forte Que provocou Até saudade Você sempre será A namorada Que com liberdade Eu aceitei Desde que te encontrei Na madrugada Sonhando acordado Sonhando acordado Eu me apaixonei Não vai dar Eu me apaixonei Eu sorti ��은